Olá, boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus! Pra quem não me conhece, pra quem não sabe, você está no canal Janete Viegas e eu tô fazendo, gente, um pãozinho pra minha dieta aqui tem uma batata doce cozida e amassada aqui eu vou colocar um ovo a frigideira já tá aquecendo só com um fiozinho de azeite aqui tem uma batata cozida e esmagada, uma batata doce tô fazendo esse pãozinho aqui, gente, pra mim tomar café da tarde e a outra metade eu vou tomar café da manhã olha como é que ficou, ó a batata e ovo, agora eu vou colocar uns 50 ml d'água, gente olha colocar também ó uma colherinha dessa aqui, ó, de açúcar açúcar demerara porque já, a batata já tem um docinho, né agora aqui, ó, eu vou colocar uma colher de farelo de, deixa eu ver o que que é farelo de soja não, fibra de trigo, gente ó uma colher de fibra de trigo vou colocar também eu vou ver uma ou duas colher de farinha de aveia farinha de aveia uma colher de sopa vale por duas colheres essa aqui, ó, que eu enchi bem, ó duas colheres de sopa de farinha de aveia e vou colocar uma colherinha também uma colher de uma colher de chá olha eu quero colocar de gergelim não é gergelim, gente ai, desculpa, gente eu tô errando as coisas uma colherinha de linhaça dourada pode ser linhaça pode ser a semente que você quiser olha, linhaça dourada, ó pode ser chia esses dias eu fiz e coloquei chia farinha de aveia e chia e com banana e eu fiz com banana e eu não fiz com hoje eu tô fazendo batata doce, ó e aqui eu vou colocar também uma colherinha a mesma colherinha que eu coloquei de linhaça uma colherinha rasinha, ó, gente de fermento pra bolo botar mais um pinguinho d'água e é isso misturar bem e colocar ali na frigideira que já tá eu deixei a frigideira aquecendo pra fazer essa misturinha aqui, ó fiz ontem fiz com banana fica tri bom com banana também olha, gente como é que fica a massinha, ó agora eu vou agora eu vou colocar aqui na frigideira olha olha a frigideira tá quente, ó olha aqui vou colocar um pouco aqui pra fazer na frigideira fazer em duas vezes e vou tampar com uma tampa de panela aqui em cima, ó vou deixar tampadinho pra ele ir cozinhando quando estiver prontinho eu mostro pra vocês tá bom, gente? coloco essa tampinha aqui, ó essa tampinha aqui pra tampar quando estiver pronto eu venho com um cafezinho mostrando pra vocês tá bom? olha aí, gente o meu pãozinho de batata e aveia e um ovo eu mostrei passo a passo quebrou na hora que eu tirei da frigideira eu vou experimentar agora como é que tá aqui, ó, gente como é que ficou meu pãozinho de frigideira eu vou experimentar como é que tá tá bem maciozinho olha olha aí esse aqui eu tirei pra mim tomar café bem gostoso, gente o outro tá ali na frigideira pra mim tomar café amanhã de manhã eu vou deixar pronto ele olha aí vou deixar pronto ele aí na hora de eu comer eu dou uma aquecidinha ó, gente bem bom eu vou deixar e eu vou deixar o outro e eu vou deixar e eu vou deixar o outro e eu vou deixar e eu vou deixar e eu vou deixar o outro Obrigado.